A nossa presta muitas vezes é para pai. Bom, a famosa, como eu vou falar, não tem de boas, né? E aí Jesus, no versículo 15, a mulher se explicou, Senhor, dá-me dessa água, para eu já não ter sede, nem que nem me tirar. Quinto ponto da publicação, conquistar. Conquistar o fim de hoje, conquistar a obra da sua publicação. Ela foi conquistada por Jesus. E essa conquista trouxe o sexto ponto. O que aconteceu com aqueles versículos indiferentes do Mestre? Versículo 15. Nós, elegemos, a gente pode ser óbvio, vai levar tudo de casado. Não. Mas foi a primeira pessoa, a gente foi conquistado. Isso mesmo. Foi o primeiro momento da palavra que ela usa o termo Senhor. Então, meus irmãos, o sexto ponto, né, da publicação. No caso, a publicação nossa, né? Sabe, eu quero ver aqui, para deixar vocês... É, revelação do Senhor e o Jesus. Revelação do Senhor e o Jesus. E aí, vem uma coisa muito bonita. Nossa, nós estamos aprendendo com Jesus demais. Porque nessa parte, muitas vezes que a gente... Vocês já viram? Eu já lembro aquele programa de escolha de pessoas na igreja? Escolha de pessoas, olha, eu tinha um aluno lá? Porque ela acertava tudo. A coisa chegava para onde eu tenho? Eu não perrava. Eu tirava zero. Aí, era um bordão, olha, assim... Ah, mas eu tô bem. Muitas vezes a gente vai tão bem. Quando chega nesse ponto agora, que é o sétimo ponto, a gente... Sabe a manota com o que a gente diz a nós hoje? É. Sabe, não usamos nada. Já. E é lá o Senhor e o Jesus. É. Recípulo 16. Diz-lhe Jesus. Vai, chama teu marido e volta em casa. A mulher que se muda, não tem marido. Diz-lhe Jesus. Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste cinco maridos, falou-lhe. E o que agora tens, não entendo. Nisso disseste a verdade. Sétimo ponto. Revelar o pecado sem acusar. Revelar o pecado sem acusar. Nós temos que bater o peito, irmãos, quando tem uma vossa eternidade católica. Quantas, quantas, quantas vezes nós acusamos. E não foi mesmo. Jesus tinha... Jesus tinha todos os motivos para... Ser conceituloso. Primeiro, era mulher. Segundo, chamar que tanto. Terceiro, há dúvidas? Como anda o nosso... E aí eu vejo a moção que deu certo e coloca na oração da manhã hoje. E com a oração que diz ela, deu amor. Qual é o nível de acolhida a nossa estruturação? Porque o público que vai aos grupos, aos pontos, aos cenários. Não é o público certinho, não. A gente não vai esperar se converter para conversar e caminhar com Jesus. Vai? É o contrário. Você tem que conversar e caminhar com Jesus para se converter. É o inverso. E esse processo de acolhimento da pessoa, que muitas vezes dura um tempo, porque a gente tem que ter paciência para isso. Muitas vezes nós não queremos viver. Porque nós queremos fazer igual a gente faz com a madame enrolada no jornal. Apressar o amadurecimento. Quando a gente enrola a madame no jornal, né? Não, daqui a mesajinha vai demorar cinco, já vai demorar dois. Vamos desenrolar o nosso povo do jornal. Vamos tirar o nosso povo do jornal, porque eles não são avisados a amadurecer rápido. Cada um puxa o seu tempo. E é claro que nós vamos fazer um trabalho de pastoreio para que esse amadurecimento aconteça dentro dos planos de Deus. Então, revelar o pecado sem acusar. Sem acusar. Jesus queria se investigar, essa capacidade. E aí no versículo 19, ela diz, Senhor, Senhor, veja o que é essa palavra. Pronto. Ela estava completamente na vida. Literalmente. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém se devem adorar. E aí vem a palavra, a segunda noção do Estado. Adoração. Jesus respondeu, mulher, acredita-me. Vem a hora em que não adorareis o pai que neste monte tem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do Jesus. Mas vem a hora, que já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão te adorar o pai, o Espírito, e 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 o Espírito. Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e em Jerusalém. Não, parou, parou no sete. Não, parou no sete. E agora nós vamos passar para a adoração. Então, comunicação é esses passos, sete versos, sete versos. E agora, a adoração. E dentro da adoração, eu quero dizer uma coisa para vocês. A adoração para nós é condição essencial para comunicar Jesus. Adorar o Senhor. Reconhecer o Senhor como Deus, como sempre. Adorá-lo é condição essencial, básica, para que nós comuniquemos bem a questão de Jesus. Não tem como comunicar bem o Senhor, se não tenhamos o Espírito adorador. E aí, muitas vezes, a gente tem dúvida com relação a adorar o Espírito e em verdade. O que é isso, né? Adorar o Espírito e em verdade. Então, uma possível interpretação para isso é, Adorar o Espírito é ter um coração adorador. Independente de onde você esteja, independente da atitude que você esteja tomando, independente do lugar que você esteja, o seu coração, o tempo todo está rendido, submetido ao Senhor Jesus. Adorando o Senhor é uma atitude interior. Então, adorar o Espírito é uma atitude interior. E adorar em verdade, diz mais respeito ao nosso testemunho. Aquilo que a realidade interiora em mim, eu transpareço para o outro. Adorar em verdade é testemunhar Jesus com palavras e obras. É em verdade. Quem é o pai da mentira? Para saber muito como é que eu sou. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, é necessário que o lugar de vós saia com todo tipo de falsidade. Todo tipo de disse e me disse. Todo tipo de palavra por trás. Todo tipo de concorda. Porque isso não condiz com a verdade. Não condiz com uma atitude verdadeiramente de quem acredita que Jesus é o Senhor e assume que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida? Então, eu vou adorá-lo em Espírito e em verdade. E adorar tem dois significados. A palavra adorar. Ela tem dois, duas linhas. Primeiro, reverência. Aquela situação que eu tenho que adorar, a gente não pensa em alguém ajoelhado, prostrado, diante de Deus, rendido. Então, esse sentido de reverência. De eu reconhecer que Deus é. É o respeito de Deus. Esse é o ponto da adoração. Agora, existe um outro ponto da adoração. Nós precisamos perceber a intimidade. Então, adorar em Espírito e em verdade, supõe que eu tenho profundo respeito, profundo amor com Deus. E isso resulte em quê? Uma intimidade profunda com Ele. Obrigado. Obrigado.